Alta, 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 vinte, é praí, tudo caramba, que importa aqui Puta que pariu, assurta Aí, fica à vontade, tá? A assurtação tá liberada Lica lá, botei, piranha Vai, senta, alta, fica piranha, rebola Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Vai, senta, alta, fica piranha, rebola Você só quer o DJ, porque ele tá de pistola Vai, senta, alta, fica piranha, rebola Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Vai, senta, alta, fica piranha, rebola Só quer o DJ, porque ele tá de pistola Vai, senta na pica, quem ganha, quero bola Você só tá bem querendo, porque eu te pistola Vai, senta na pica, quem ganha, quero bola Só que eu te dente, porque eu não tá te pistola O tipo, o tipo, o tipo, o tipo O tipo, o tipo, o tipo, o tipo